Olá meus amigos e minhas amigas estou aqui super feliz para poder abordar com vocês uma coisa que para mim é super importante que é sobre carreira nesses últimos anos de advocacia eu tenho aprendido tanto que é importante termos um posicionamento e um planejamento de carreira adequado para uma vida profissional de sucesso e eu acho que é isso que você tá buscando na advocacia aqui nós vamos dar várias dicas sobre carreiras e sobre coisas também ligadas ao direito que vai mudar a sua vida então não deixe de assistir o que eu e a nossa conselheira federal Raquel Cândido ensinaremos para vocês que é o melhor do que nós aprendemos durante a vida hoje nós trataremos de um assunto que é a advocacia por excelência e eu quero trazer para você três coisas que mudaram a minha vida e e deram uma guinada na vida profissional da Cristiane advogada criminal a primeira coisa é o comprometimento com cliente o cliente ele é a pessoa que paga o seu salário quando a gente passa a entender que ele é a pessoa que paga o nosso salário não só o nosso honorário a gente vai ter o comprometimento da assiduidade da pontualidade a gente vai prestar contas do que nós estamos fazendo com o processo e com as atividades ligadas aquilo pelo qual ele nos contratou então aquela história da pessoa te ligar sábado à tarde para poder saber que tipo de andamento que o processo dele tem isso significa que você não está comprometido com a causa do seu cliente quer dizer você não está estabelecendo comunicação com ele por exemplo no meu caso eu costumo informar para os meus clientes o andamento do processo deles toda sexta-feira então toda sexta-feira eu mando um e-mail para poder dizer a ele como que anda o andamento do processo em casos mais delicados eu ligo também para o cliente para poder dizer explicar mostrar como é que é o andamento porque na verdade ele te contratou porque ele não sabe o que significa tudo aquilo que estão naquelas letrinhas dos andamentos dos tribunais então não deixe de se comunicar com o seu cliente essa é a primeira premissa de uma advocacia de sucesso a segunda coisa que para mim foi uma descoberta incrível foi o mapa do processo gente vocês não têm noção isso mudou a minha vida eu tinha um caso muito complexo e longo muitas páginas para ler quando eu falo para você muitas páginas não eram 100 páginas eram 11 mil páginas se você não organiza sua atividade não faz o mapa do processo aí você me pergunta cristiane mas o que é o mapa do processo então como que eu posso fazer esse mapa do processo o mapa do processo é um sumário onde você vai identificar as principais peças desses processos que são grandes trabalhosos que tem muitos documentos que no futuro você vai precisar usar eu faço esse mapa do processo de duas maneiras eu faço um sumário das peças mais importantes e eu também faço um resumo com aqueles três documentos que eu vou precisar usar durante todo o processo então na verdade meu mapa ele consiste em duas é fases diferentes uma que é um sumário bem resumido das principais peças e a segunda são o resumo mesmo daquilo que o ministério público falou daquilo que as testemunhas falaram porque gente os prazos pelo menos na esfera criminal eles são muito pequenos então se você tem cinco dias para poder se manifestar e você tem que ler 11 mil páginas é claro que você não vai entregar um trabalho de excelência para o cliente e quando você faz esse mapa e você entrega esse resumo cliente aquilo é uma forma de você mostrar que você domina o assunto e também você vai trabalhar com mais tranquilidade a a próxima coisa e aí eu acho que isso também mudou a minha vida eu saí daquele negócio de planilha do excel isso acaba com a gente e ao abdf ela fez uma coisa sensacional pela advocacia que foi ceder gratuitamente o programa exiju que é um programa de gestão de escritório gente isso mudou a minha vida porque você coloca tudo que você precisa lá tantos andamentos do processo você recebe tudo que sai no seu nome no diário oficial e mais do que isso é preciso ter o controle financeiro daquilo que entra no escritório então é imprecedível para o advogado para advogada ter compromisso com o cliente assiduidade pontualidade desenvolver comunicação dois fazer o resumo das atividades especialmente daquelas que o processo ele é muito grande fazer o seu mapa processual três e tem um sistema que coordene as atividades do seu escritório eu espero que você tenha gostado não deixe de nos acompanhar nas redes sociais porque vem muito mais novidades por aí não deixe de nos acompanhar nas redes sociais porque vem muito mais novos e aí Obrigado.